Fala galera, aqui é o Johnny River, personal trainer, e hoje é dia de destravar. Nós vamos fazer uma aula de alongamento barra mobilidade. 10 movimentos pra você proteger suas articulações, prevenir lesões, conseguir soltar bem o seu corpo pro treino, valeu? Antes de começar, é claro, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal porque toda terça e quinta tem um treinão pra você. Agora, bora pro treino! 1 minuto cada exercício, são 10 minutos pra você melhorar muito a sua qualidade de vida. E essa série você pode fazer todos os dias, não tem contra-indicações, precisando descansar, porque você não vai tá fadigando nenhum grupo muscular, apenas lubrificando as suas articulações e soltando aí o seu corpo, deixando muito mais relaxado. Então, agora sim é hora de treinar. Bora pro primeiro movimento, vou dar um passo lá na frente, jogo a minha perna de lado, colocando a lateral da minha perna no chão, alongo a outra perna, estendendo lá pra trás, solto o meu peso em cima aqui do meu quadril. Eu vou estendendo as mãos e relaxando lá na frente. Seguro nessa posição durante 1 minuto. Mantenho o pé relaxado. Posso sempre, aliás, devo sempre, buscando uma progressão do movimento. Então, eu cheguei nessa posição a princípio. Durante esse minuto eu vou relaxando o meu corpo, eu vou conseguindo avançar e progredir dentro do movimento. Então, seguro nessa posição, 1 minutinho. Relaxo bem. Galera que é muito travada, sente muita dificuldade pra realizar os movimentos. Esses movimentos ajudam demais. Fechando a movimentação, daqui do chão mesmo, eu só estendo, troco o lado. Coloquei o outro lado, estendi lá atrás, vou jogando lá na frente. Pra você que nunca fez uma aula de alongamento, não sabe bem como funciona, você vai reparar que sempre um lado é bem mais alongado que o outro. E isso também serve pra força. Um lado sempre é mais forte que o outro. devido às coisas que nós fazemos no dia a dia. A gente sempre joga a sobrecarga pra um lado, sempre busca, enfim, uma mobilidade maior de um dos lados e resulta nisso. Por isso que é muito importante a gente estar sempre fazendo alongamento. Então, bora. Segundo lado. Segundo movimento, nós vamos fazer mais uma vez aqui do chão. Vou colocar o joelho aqui no chão. Relaxo. Meu peito do pé apoiado lá no chão também. A outra perna eu estendo. Porém, coloco meu pé apontando pra frente. Então, eu não deixo ele solto aqui ou a lateral fora. Deixo o pé no chão, a sola do pé no chão. Estendo bem. Vou dar uma pressãozinha aqui em cima, alongando a parte interna da coxa. Seguro nessa posição um minutinho também. Aqui vai ajudar muito a sua mobilidade de quadril. E alongar os seus músculos da coxa. Tanto frontal quanto interno. Fica bastante, eu seguro, relaxo bem. E a outra perna também está alongando. Meu peito do pé está no chão e eu estou alongando o meu tibial anterior. Músculo da frente da canela. Seguro nessa posição. Um minutinho. Busco progressão. Posso dar uma pressão aqui, como já passei pra vocês. Vai aumentando ainda mais a intensidade do alongamento. E eu seguro. Terminando, galera, esse minuto. Obviamente, o outro lado. Então, mais uma vez. Relaxo. Peito do pé no chão. Estendo lá pro outro lado. Coloco o pé apontando pra frente. Sola do pé no chão. Pressão em cima da coxa. E seguro mais uma vez nessa posição. Boa. Vou sentindo bem essa musculatura. Está pegando muito. Porém, é aquela intensidade muito boa. Você já sente relaxar. É instantâneo. Então, você já sente relaxar na hora. Já me sinto muito bem fazendo essa movimentação. Mantenho lá na frente. Seguro. Terceira movimentação. Também ainda pra membros inferiores. Vou puxar o meu pé de lado. Colocar a sola do meu pé na lateral da coxa. Estendo essa perna. E eu vou buscar lá na frente. Na pontinha do pé. Seguro nessa posição. E fico. Caso você não consiga buscar a ponta do seu pé. Você pode segurar no seu joelho. Canela. Tornozelo. O importante que não pode ser alterado. É a extensão da perna. Então, eu preciso manter essa perna 100% em extensão. Não posso ficar com ela semi-flexionada. Senão, não faz sentido toda a movimentação. Então, estendi. Busquei lá na frente. E seguro. Pra dificultar ainda mais. Leva as duas mãos lá na frente. E aumenta a intensidade do alongamento. Um minutinho nessa posição. Quarto exercício. Agora, em pé. Faremos utilizando uma mesa. Enfim. No caso, estou usando uma mesa. Vocês podem usar a parede da casa de vocês. Que vocês acharem melhor. Tá. A movimentação é essa. Apoio meu calcanhar no chão. E piso na lateral. Então, estou pisando no pé da mesa. Ou lá na parede que vocês estiverem utilizando. Agora, eu vou avançando o meu quadril. Sem movimentar o meu pé que está alongando. Pra alongar a panturrilha. Ou gêmeos. Como vocês preferirem aí, tá. Eu sinto pegar toda a parte posterior da minha perna. Mas com uma ênfase aqui na panturrilha. Então, ó. Cheguei nessa posição. Levo o quadril pra frente. Quanto mais eu projeto o meu quadril pra frente. Mais vai alongar. Lembrando de um detalhe muito importante. Essa movimentação é diferente de Tess. Então, essa movimentação. Só estou colocando os meus dedos pra cima. E mais nada. Estou sentindo alongar absolutamente nada. Quando eu entro nessa posição. Aí eu consigo alongar bem. Um minuto de um lado. Já faço a troca aqui mesmo. Quadril pra trás. Calcanhar. Pisei nessa lateral. Faço a elevação. Projeção do quadril pra frente. E consigo fazer, mais uma vez. A intensidade ficar bem alta aqui. Nesse alongamento que é bom. Muitas vezes no começo você vai sentir pegar, doer. Só que depois você vai sentir relaxar. E a sensação é muito boa no final do movimento. Então segura aí. Bora. Quinto movimento. Voltamos aqui pro chão. Vou apoiar as minhas mãos. E agora eu vou fazer um complexo. Primeiro eu estendo a minha coluna. Levando o meu quadril pro chão. Relaxo os meus pés. E vou olhando pra cima. Ativando bem a extensão da coluna. Depois eu volto. Cinco segundos em uma posição. Levo o meu quadril pra trás. Sento lá no meu calcanhar. Encaixo a cabeça entre os braços. Seguro nessa posição durante cinco segundos também. Volto na primeira posição. E nós vamos ficar repetindo isso durante um minuto. Fazendo essa transição. Flexionando e estendendo a coluna. E dando aí uma mobilidade muito melhor. E relaxando bem. Sexto movimento ainda pra coluna. Nós fizemos a movimentação de flexionar e estender. E agora nós vamos trabalhar a rotação da sua coluna. Então nós vamos começar a movimentação deitados. Chegando aqui nessa posição. Eu vou abrir os meus braços. Deixando minha mão em contato com o chão. Agora a perna esquerda. Eu vou cruzar por cima da perna direita. Fazendo o maior giro que eu conseguir. Mantenho o contato das duas mãos no chão. Alongo bem agora. Essa mão da minha frente. Eu vou estender cada vez mais. Buscando lá na frente. E aqui eu intensifico o alongamento lateral da minha coluna. Sétima movimentação ainda pra coluna. Porém nós vamos fazer o movimento agora em pé. Então eu vou manter os meus pés alinhados na linha do meu quadril. E eu vou buscar a ponta do meu pé perdendo a postura. Vamos dizer assim. Vou curvando a coluna. Mantenho as minhas pernas em extensão. E desço na maior amplitude que eu conseguir. Toquei lá embaixo. Agora eu volto estendendo. Já levo a mão lá pra trás. E tomo uma leve pressão pra frente. Volto. Curvando. Toquei lá embaixo. Estendo. E dou uma pressãozinha lá pra frente. Nós vamos fazer isso durante um minuto. Eu tenho certeza que a sensação vai ser muito boa. Você vai buscando de acordo com a sua amplitude de descida. Caso você não consiga tocar a ponta dos pés. Não tem problema. Faz a movimentação até onde você conseguir. E volta estendendo. Fechou? Bora pro próximo. Ficava a movimentação agora pros ombros. Que assim como um quadril. É uma articulação de muitos movimentos. Então faz a flexão. Extensão. Rotação interna. Externa. Então ele é muito completo. E ele precisa muito ser preservado. Então nós vamos fazer a movimentação da seguinte forma. Vou apoiar minha mão na parede. Na linha dos ombros. E para trás. Os meus dedos apontando para trás. Cheguei nessa movimentação. Coloquei a minha mão cheia. É extremamente importante isso. Vou girando meu corpo pra fora. Alongando bem. Peitoral e ombro nessa posição. Seguro durante um minuto nessa posição. Dentro do movimento eu vou buscando progressão. Então cheguei nessa posição. Conforme meu corpo for se acostumando. Eu vou tentando girar um pouquinho mais. E vou segurando. Até alongar bem. A primeira sensação. É um formigamento. Que dá. Tanto na parte anterior do seu braço. Quanto na ponta dos dedos. Porém com uns 30 segundos de movimento. Já consegue relaxar bem. E você consegue sentir uma sensação muito boa. Bora. Penúltimo movimento do nosso treino de alongamento. Mais uma vez usando a parede. Então eu vou chegar próximo da parede. Vou colocar as duas mãos. Os dedos apontando para cima. Sem flexão de joelhos. Eu jogo o meu quadril para trás. Encaixo a cabeça entre os braços. Então eu vou ficar num formato aqui de 90 graus. Formando pelo meu quadril. Faço essa movimentação. Estendo bem o cotovelo. Encaixo a cabeça. Trabalhando o alongamento agora das minhas escápulas. Movimentação escapular. Entro nessa posição. E fico um minutinho segurando. Vamos que vamos. Última movimentação do nosso treino. Agora para você soltar o seu pescoço. E deixar relaxado. É uma movimentação muito simples. Mas eu quero passar um complexo para vocês fazerem dentro desse minuto. Então nós vamos segurar. 10 segundos nessa posição. Alonga bem. Eu dou uma pressão bem na parte de cima. Só com os meus dedos. Vou puxar. Mantenho o meu corpo posturado. E faço o meu pescoço se movimentar para o lado. Seguro. 10 segundos nessa posição. Volto devagar. Troco o lado. 10 segundos nessa posição. Solto devagar. Sempre retornando devagar. Coloco os dedos aqui na pontinha do meu queijo. Mantenho sempre o meu corpo posturado. Eu não posso acompanhar o movimento com o meu corpo. Eu mantenho travado. E só o pescoço faz a movimentação de subida. E para finalizar. Coloco as minhas mãos aqui atrás. E dou uma pressão para baixo. Volto. Vou repetir essa movimentação durante um minuto. E assim finalizamos a nossa aula. Os 10 movimentos. Galera. Nós estamos numa fase em que muitas pessoas nem precisam mais sair de casa para trabalhar. Fazendo home office. Enfim. O sedentarismo está muito grande. Então nós temos que ter cuidado. Se preservar. Pelo menos. No mínimo. Um alongamento você precisa fazer. Então sai um pouquinho da sua cadeira. Faz um alongamento. Rapidinho você consegue zerar isso. E colocar muito mais qualidade de vida no seu dia a dia. Dessa forma você previne doenças. E ainda solta bem o seu corpo. Você que fica lá trabalhando no computador. Olhando para baixo. Muito tempo. Ou mexendo muito no celular. Que isso é uma coisa que já está dentro da nossa rotina. Querendo ou não. Então esses exercícios vão te ajudar muito. Eu tenho certeza que vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Valeu? Sem mais delongas galera. Tamo junto. Não esquece de deixar seu like. Até o próximo vídeo.